Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo, peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre dois reforços, né, que a gente não está falando muito, mas que daqui a pouco chega ao Botafogo, que é o Igor Jesus e é o Alan, mais dois jogadores que podem ser muito útil ao nosso Glorioso. E, cara, a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era passar para as oitavas, o segundo objetivo é terminar em primeiro lugar, mas tudo que foi essa primeira fase de Libertadores, e até mesmo contando a fase preliminar, né, contra o Aurora, contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo vem fortalecido. Então, esses dois jogadores podem dar um upgrade muito maior ao time do Botafogo. E se a gente conseguir chegar vivo, né, em todas as competições, Copa do Brasil, Brasileiro, né, está ali brigando nas cabeças, e Libertadores, a gente tem grandes chances. Por quê? Vai ter um elenco forte, você vê hoje, o Botafogo não tem o Tiquinho, não tinha o Romero, não tinha o Diego Hernandes, no banco o Eduardo não estava apto para o jogo, e mesmo assim a gente conseguiu vencer com todos esses desfalques. Então, o Botafogo precisa ir nesse caminho, porque é um caminho muito bom, e esses dois jogadores a gente ainda não tem muita noção, mas são jogadores que colocam o Botafogo num nível absurdo. Valeu, tamo junto, um beijo, sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo, tamo junto, um abraço, e até o próximo vídeo. Valeu, se inscreva aqui no canal. E aí Obrigado.